Hoje, dia 20 de março, é celebrado o Dia da Felicidade. A data foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, no ano de 2012. E é claro que a gente veio às ruas da cidade de Rosário para saber, afinal, qual o motivo da sua felicidade? Felicidade é que eu estou bem, tenho minha saúde, tenho meu emprego e tenho minha família. Isso é o que importa? Isso é o que importa. O meu melhor motivo para ser feliz se chama Jesus. Amigos, né? Segundo, família, né? E terceiro, amigos, né? Mais próximos, né? Graças a Deus, né? Agradeço muito a Deus pela minha família também, a minha felicidade, pela saúde que Deus me dá e pelo emprego. Hoje, graças a Deus, tenho empregado, né? E é isso. O motivo da minha felicidade. Em primeiro lugar, a felicidade está em Cristo, né? Nós sabemos disso. E estar em Cristo, ter uma família, né? Ter a paz que só Cristo pode dar, essa é a felicidade de qualquer ser humano. Está no nosso Deus Todo-Poderoso e, além de estar em Cristo, Ele vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. O motivo que eu tenho é porque nós estamos vivos, né? Tem a família, os filhos, as pessoas. E o dia que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Não está muito bom, mas dá de a gente sobreviver. Dá para dar uma risada de vez em quando? É, verdade. Ai, meu Deus do céu. É assim mesmo. Então, essas foram as respostas da nossa enquete de hoje. Mas e você aí de casa? Qual o motivo da sua felicidade? Conta para a gente. Eu sou a Elisandra Souza com imagens de Alan Newton. E volto com vocês. Muito feliz e sorridente da programação da TV Rosário.